Vamos lá, esse aqui é o acordeon Excelsior, terça de voz, oitavado, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete registros no teclado, porque ele tem um desmanche lateral que não se repete, quarta de voz na baixaria com dois registros. Ela tem a surdina também, essa caixa, vamos tocar com a surdina fechada, é mais grave. Surdina aberta Então ele tem esse recurso que é bem bacana, eu prefiro ela fechada mesmo, particular. Vou passar no piccolo para mostrar para vocês. O basson dela Um mais, Então só a demonstraçãozinha rápida do acordeon Excelsior, terça de voz, oitavada. 3,800 ela. Valeu!